Será que Jesus é o Filho da Trindade? E quando os humanos poderão entender de fato quem é o Filho Eterno? Preparados? Então simbora! Olá meus irmãos de Urântia! Hoje vamos responder algumas perguntas sobre o documento 6 do livro de Urântia que fala sobre o Filho Eterno, seus atributos e missões. E tendo isso posto, bora para a primeira pergunta. O Filho Eterno realmente teve um início como nós humanos? Essa ideia de um início é só um jeito de falar para nós, seres humanos, entendermos melhor. Na verdade, o Filho Eterno nunca teve um início como pensamos. Como pensamos. Ele sempre existiu junto com o Pai Universal. O Filho Eterno e Jesus são a mesma entidade? Eles são distintos. O Filho Eterno é o Filho Original e Unigênito da Trindade. Enquanto Micael de Nebadon, Jesus Cristo, é um dos muitos Filhos Criadores. O Filho Eterno é co-criador do Universo Central e de todos os outros Filhos Divinos com o Pai Universal. E Jesus Cristo é o Criador do nosso Universo. Qual é a diferença entre o amor do Pai e do Filho Eterno pelas suas criaturas? Em termos de bondade e amor, não existe diferença entre o Pai e o Filho. Ambos amam intensamente suas criaturas, mas o Pai ama como um Pai, enquanto o Filho Eterno ama como um Pai e também como um irmão. O Filho Eterno pode ser mais misericordioso que o Pai Universal? O Filho não pode amar mais que o Pai, mas ele mostra a misericórdia de um modo especial. Como o Filho Eterno e Criador, ele entende a experiência de ser Filho, o que o torna um grande administrador de misericórdia para todas as criaturas. O Filho Eterno realmente controla toda a realidade espiritual do Universo? O Filho Eterno motiva e controla todo o nível espiritual da realidade cósmica. Ele tem um controle perfeito sobre todas as energias espirituais e toda a realidade espiritual, garantindo que, mesmo que surja um universo ilimitado no futuro, ele será capaz de manter tudo sob controle espiritual efetivo. O Filho Eterno pode fragmentar sua natureza como o faz o Pai Universal? O Filho Eterno, como um ser infinito e exclusivamente pessoal, não pode fragmentar sua natureza ou outorgar porções de seu ser a outras entidades ou pessoas. Ele é unicamente um ser pessoal e sua deidade não pode ser desintegrada ou fragmentada, diferentemente do Pai Universal e do Espírito Infinito. Quando os humanos poderão entender a natureza do Filho Eterno? O entendimento completo da natureza do Filho Eterno terá de aguardar até que nós alcancemos um status de Espírito após a ascensão moroncial. À medida que progredimos pelo Universo e recebemos a mente do Espírito, muitos mistérios espirituais serão esclarecidos. O Filho Eterno pode ser considerado uma extensão da personalidade do Pai Universal? O Filho Eterno é uma personalidade infinita que deriva diretamente do Pai Universal. Ele é uma expressão absoluta da personalidade, enquanto o Pai é a fonte, o outorgador e a causa de toda a personalidade no Universo. O Filho Eterno e o Pai Universal são realmente diferentes um do outro? O Filho Eterno e o Pai Universal são indivíduos separados, mas na administração dos Universos, eles são tão entrelaçados que se torna difícil de separar. Eles trabalham junto de forma tão intimamente relacionada, que às vezes não é possível distinguir suas atuações. E se você chegou até essa parte do vídeo e não quiser fazer nenhum comentário ou deixar alguma pergunta, só faça uma simples declaração ao Pai. Chegarei ao Pai. O documento 6 do livro de Orantia, O Filho Eterno, revela muitos aspectos importantes que podemos aplicar em nossas vidas no dia de hoje. Esse documento trata da segunda pessoa da Deidade, conhecida como o Filho Eterno, e representa a ação e a personalidade da unidade da Deidade. Ele é a expressão do amor puro e eterno, e sua existência garante que a justiça e a compaixão estejam presentes em todas as interações divinas. Em termos práticos, podemos incorporar essa mensagem sendo mais altruístas, oferecendo nosso tempo, atenção e recursos para ajudar aqueles ao nosso redor. A adoção de uma atitude de serviço e compreensão pode melhorar nossas relações interpessoais e contribuir para uma sociedade mais amorosa e coesa. Esse entendimento nos motiva a viver de maneira que valorize e fomente o respeito, a compreensão e o cuidado com o próximo. E se depois de assistir esse vídeo você ainda não entender completamente o que foi dito no livro de Orantia, Orantia, principalmente na parte 6, no documento 6, todo domingo, nesse mesmo canal, estou fazendo a série O Livro de Orantia na Linguagem de Hoje, que é um audiobook onde eu faço uma releitura do livro de Orantia, usando uma linguagem gramatical mais próxima do português que aprendemos na escola, sem adulterar a mensagem original do livro de Orantia, ficando assim muito mais fácil de compreendê-lo. Como compreender Deus? Deus é o único ser que não muda, que é completo em si mesmo e imutável em todo o universo dos universos, não tendo um exterior a ele, nem passado, nem futuro. Deus é energia com um propósito, o espírito criador e vontade absoluta, são características que existem por si mesmas e são universais. Não se esqueça de avaliar o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar ele com seus entes queridos. Fique com a paz do Pai Universal e até o próximo vídeo.